Reto ao local desse incêndio, o Fred Silveira está lá e vai trazer pra gente, olha aí, a gente viu que as chamas ficaram muito altas, assustou muita gente nessa região, olha aí, a altura das chamas, aí do bairro São Francisco, né, os bombeiros trabalharam nesse caso aí, e Fred, como é que está a situação aí, nesse momento? Muito boa tarde pra você. Muito boa tarde, Oluares, boa tarde também pra você que nos acompanha. Olha, resultou um cheiro forte de óleo, né, onde nós estamos, como o Douglas trouxe na reportagem, a empresa que funciona nesse galpão há cerca de seis anos, é uma empresa que atendia aí vários veículos, principalmente veículos de grande porte, como é o caso de ônibus. A gente está vendo aí que a estrutura ficou retorcida, né, ao lado ali, o Bradó que está mostrando ali, tem uma casa, inclusive de esquina, essa casa muito grande, foi por esse local que os bombeiros tiveram acesso a o galpão, né, quebrando ali uma parede lateral, pra poder ter acesso ao local justamente por causa das chamas, que foram muito altas. Esse incêndio acabou chamando a atenção de quem mora aqui na região, porque eles ficaram com medo justamente, porque como tem muito material, tinha muito material combustível, como é o caso de óleo diesel e outros materiais também, esse fogo poderia ter se alastrado rapidamente para essas casas aqui na lateral. A gente está na rua aqui da BAM, aqui no bairro São Francisco, cruzamento aqui com o Ipiranga, onde essa empresa funciona. Agora, no momento, a empresa continua fechada, o Bradó que está mostrando aí pra gente, há muito óleo aqui no chão ainda, o cheiro é muito forte de fumaça e também desse óleo que acabou vazando aqui da empresa. Não tem ninguém por aqui, a gente tentou conversar também com os vizinhos, as casas laterais também não tem ninguém, o portão aqui está fechado, vou pedir até pro Bradó que me acompanhar aqui, pra gente mostrar de perto aqui, ô Luares, como é que ficou esse portão aqui, um portão grande, né, inclusive ele está meio tombado pro lado de lá por causa da estrutura, mas olha só o que o incêndio, né, o calor, né, da temperatura que tinha aí dentro, acabou trazendo aqui pro lado de fora. A gente percebe também que aqui no chão tem carcos de vidros, possivelmente dos veículos que estavam aí na parte de dentro da empresa. O Bradó que vai, eu vou abrir aqui, ainda tem fumaça, Bradó que, olha só a situação, a gente conseguiu aqui pra fazer uma imagem lá dentro, pra mostrar um veículo que foi atingido, né, por esse fogo, por essas chamas, ainda não se sabe o que que aconteceu, o que pode ter causado esse incêndio, mas graças a Deus é a ação dos bombeiros que rapidamente, cerca de duas horas, eles conseguiram então apagar essas chamas. Não há nenhum risco por enquanto, a estrutura naturalmente, ela foi abalada, foi atingida, né, por esse fogo. O pessoal da Defesa Civil esteve aqui também, os vizinhos nos contaram que eles acabaram isolando o local. Bradó, que a gente vai mostrar do lado de cá, vou virar pra cá pra que você possa nos acompanhar, Oluares, pra que a gente possa mostrar a estrutura que ficou abalada desta parte aqui, ó, onde o portão, inclusive, tá aberto. O Bradó que vai mostrar aí, a estrutura ficou totalmente retorcida, é um galpão muito grande, um galpão que agora possivelmente deve ser demolido. A informação que nós temos, Oluares, é que esse galpão é alugado, a dona tá até viajando, recebeu também a informação, ela contou pra nossa equipe que ainda não conseguiu conversar com o dono dessa oficina de lanternagem, porque ela nos contou que ele tá muito abalado. Ontem, quando ele recebeu a informação, ficou muito abalado, precisou de atendimento médico, possivelmente a empresa não tem seguro, muitos veículos estavam do lado de dentro, como a gente percebeu agora há pouco nas imagens do Bradó, a gente viu que tem aqui, inicialmente, um ônibus, né, que pegou fogo, eu tô vendo aqui pelo buraco também, o Bradó vai mostrar mais uma vez, tem um outro ônibus também na parte de trás ali, a gente não consegue mostrar, mas possivelmente ônibus que estavam sendo aí, levando, recebendo, né, um tipo de conserto, alguma coisa nesse sentido. Eles foram completamente destruídos, e não é pra menos, né, Oluares, o dono ficar no estado em que ficou ontem, justamente porque foi tudo destruído aqui, graças a Deus ninguém ficou ferido, agora a situação nesse exato momento é de fogo controlado, e ficou o susto pra quem mora aqui na região do Ipiranga, na região do bairro São Francisco, Oluares. E pelas imagens, né, que foram registradas por vizinhos, ontem à noite, né, quando esse fogo começou ali, era assustador, porque muitas pessoas ali, tentando chegar em casa, tentando passar pela região, ali, ó, ficava muito assustado, diante da movimentação de ruas interditadas, e a altura das chamas, que as chamas podiam ser vistas de longe, né, nessa região aí do bairro São Francisco e Ipiranga, nessa região, a próxima saída para a Trindade. Muito obrigado, Fred Silveira, trazendo aí a informação, a gente continua acompanhando pra saber a investigação, a perícia, que vai determinar, né, o que aconteceu, por que que esse local pegou fogo, porque aparentemente já estava, inclusive, fechado, já era, não era horário de expediente comercial, mas quando aconteceu esse fato aí. Obrigado, viu, Fred?